Bom, meninas, a nossa sorteada de domingo não retornou o e-mail. Portanto, a gente vai realizar um novo sorteio agora, ok? Lorena, vamos tirar um papelzinho? Mexe primeiro, né? Mexe bem. Mexe, mexe a caixinha. Isso, amada. Agora, vamos lá. Tira um papelzinho e dá pra mamãe aqui. Isso, minha florzinha. Vamos ver quem foi a sorteada dessa vez. Vamos lá. Dessa vez foi Aline Santos de Oliveira. Parabéns, Aline. Estaremos enviando um e-mail neste momento para Aline. E aguardaremos o retorno em 48 horas. Ok, meninas? Obrigada. Beijo pra todas. Tchau.